Olá, nós estamos iniciando mais um programa Pesquisa em Pauta. Eu sou Margareth Lopes, pesquisadora do Pagu Unicamp, professora do Instituto de Geosciências na Unicamp. E hoje nós vamos conversar com Mariana Sombrio, que defendeu, que acaba de defender uma tese de doutorado sobre as mulheres cientistas que viajaram pelo Brasil na primeira metade do século XX. Mariana, a gente gostaria de ouvir que você nos contasse, se apresentasse e nos contasse um pouquinho da sua tese. O que motivou você a fazer essa tese? Bom, eu sou a Mariana, a minha formação é em História aqui na Unicamp. A motivação para a tese veio desde a Pesquisa de Iniciação Científica. Eu comecei a pesquisar as mulheres na ciência no Pagu, que é o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, num projeto maior sobre a trajetória da Berta Lutz, que é uma personagem muito conhecida na história brasileira pela sua militância no movimento feminista. Ela também era cientista e a atuação dela como cientista era uma coisa que não aparecia tanto na historiografia. Ela já era uma pessoa muito lembrada na historiografia brasileira, mas mais pela militância no movimento feminista e não tanto pela atuação como cientista. A Berta Lutz foi uma cientista do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ela trabalhava com botânica e zoologia e no projeto de iniciação científica que a gente desenvolveu no Pagu, juntas, e com a ajuda de mais uma pesquisadora, a Lia, a gente foi atrás dos documentos da Berta Lutz sobre a trajetória em ciências dela, sobre os trabalhos que ela desenvolveu em ciências. E esse foi o seu mestrado, não foi, Mariana? Isso foi o meu mestrado e a minha iniciação científica. A gente começou na iniciação, virou o mestrado, no mestrado o enfoque principal foi o trabalho da Berta Lutz em um conselho de fiscalização de expedições científicas, e mexendo na documentação desse conselho de fiscalização de expedições científicas, buscando conhecer mais a trajetória da Berta Lutz, foi que eu cheguei nas viajantes que estavam fazendo pesquisas no Brasil, principalmente na primeira metade do século XX. E onde é que estão essas fontes do seu trabalho? Porque não se trabalha muito ainda com as mulheres cientistas no Brasil, né? Então essa perspectiva histórica do seu trabalho é muito importante. Onde estão essas fontes? Como é que você chegou a elas? As fontes que eu usei estão no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é o MAST, no Rio de Janeiro, que é o lugar que guarda o arquivo do Conselho de Fiscalização de Expedições Científicas e Artísticas do Brasil. Esse conselho foi criado em 1933 e existiu até 1968. Foi um conselho criado pelo governo do Getúlio Vargas, com a intenção de fiscalizar e licenciar expedições científicas estrangeiras no Brasil, e também expedições científicas autônomas, que não fossem vinculadas a instituições nacionais. E foram muitas as mulheres que estivem participando? Foram muitas e foram bem mais do que a gente imaginava. A gente, quando eu comecei a olhar esses documentos, a princípio eu consegui levantar o nome de umas 10, 12 mulheres, mas aí me debruçando mais a fundo nos documentos, procurando mais, eu consegui levantar 38 nomes de mulheres, entre expedições científicas e artísticas, nesse período entre 1933 e 1968. E sobre quais mulheres você trabalhou mais? De que áreas científicas elas eram? O que elas fizeram aqui no Brasil? A maioria dessas mulheres, elas eram da área de etnologia. E em segundo lugar está a botânica e a zoologia. Elas vinham para fazer esse tipo de pesquisa e também, na época, para coletar material e levar para os museus ou para as suas instituições de origem. Isso era uma coisa muito comum também. Eu acabei destacando, na tese de doutorado, algumas mulheres, principalmente pela relação que elas estabeleceram no Brasil. Dessas 38 mulheres, algumas foi mais difícil encontrar inflamações sobre elas. E algumas, as inflamações saltavam aos olhos. Procurando tanto em arquivos, em bibliotecas, como também procurando na internet. Algumas já dava para perceber que elas tinham se destacado nas ciências. E também, passado longos períodos no Brasil. Esse grupo de expedicionárias é variado, então incluía etnólogas, botânicas, zoologas. Tinha uma geóloga, não tinha? Tinha uma geóloga também, uma geóloga dos Estados Unidos. Tinha astrônomas. E as astrônomas é um caso específico e bem interessante, porque, como na época não era o mais comum as expedições serem formadas por mulheres, a situação que a gente vê mais era uma mulher vindo sozinha ou uma mulher acompanhada do marido, que às vezes era cientista também. Às vezes tinha uma ou duas mulheres dentro de um grupo que vinha fazer uma expedição científica. Algumas brasileiras autônomas que pediam licença para o Conselho de Fiscalização para fazer uma expedição, por exemplo, para a sua pesquisa de doutorado. Então, queriam viajar em algum território indígena e pediam licença. E o grupo das astrônomas que veio era um grupo, uma expedição científica dos Estados Unidos, formada por oito pessoas. Dessas oito, seis eram mulheres. E foi bem inédito encontrar um grupo majoritariamente formado por mulheres, no caso das astrônomas. E que outras mulheres você poderia destacar? Quem são? Os nomes? São conhecidas? A tese foi estruturada em quatro capítulos. Então, no primeiro capítulo, eu apresento esse levantamento geral, uma tabela com o nome dessas 38 mulheres, de que área elas eram, de que países elas vinham, se o Conselho licenciou ou não a expedição delas. Não era sempre que o Conselho autorizava, mas o nome delas continuava registrado por ter feito o pedido. E o primeiro capítulo, eu menciono, então, esse levantamento e a metodologia e como a gente abordou essas mulheres. E também destaco alguns nomes de casos que se destacaram, como, por exemplo, essa expedição astronômica formada por seis mulheres astrônomas, e levanto também, por exemplo, o caso de uma pesquisadora brasileira, o nome dela é Maria Alice Fonseca de Moura, o primeiro nome antes de se casar, e depois ela muda para Maria Alice Moura Pessoa. É uma particularidade também das mulheres cientistas, às vezes a gente tem que acompanhar essa mudança de nomes, é uma coisa que não acontece no caso dos cientistas homens, e quando a gente pesquisa história de mulheres cientistas, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Essa pesquisadora brasileira pediu licença para fazer uma expedição sobre antropologia física no Mato Grosso, então ela queria pesquisar territórios indígenas, ela queria pesquisar, tirar medidas de índios, tanto medidas de tamanho de altura, quanto medidas do tamanho da mão, tamanho da cabeça, é um tipo de pesquisa em antropologia que hoje em dia não é mais corrente, mas é o que ela pede licença para fazer, e ela se destaca por deixar relatórios muito detalhados no Conselho de Fiscalização, trazer todos esses materiais para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tem uma outra cientista que eu destaquei nesse primeiro capítulo, que é a Dina Lévi-Strauss, esposa do Claude Lévi-Strauss, que participou das expedições científicas que, junto com ele, trabalhou nos levantamentos de inflamações antropológicas que ele fez, etnológicas, e acabou sendo um pouco esquecida pela história das ciências, frente ao grande renome que o marido dela conquistou. Então, você conseguiu, você trabalhou também sobre uma bióloga, não foi? Tinha também. O capítulo 2, entra, chega a... Os três capítulos seguintes, cada um deles, eu dou destaque para uma mulher específica. O capítulo 2, entra a bióloga Doris Cochran, que ela trabalhava com elpetologia, então ela trabalhava principalmente com sapos e rãs, e anfíbios em geral. Ela vem para o Brasil para coletar espécimes. O que era a parceria dela aqui no Brasil? Ou ela não tinha um parceiro? Isso é muito importante, porque ter contatos no Brasil, ter contatos com cientistas brasileiros, fazia muita diferença na hora de organizar essas expedições, na hora de conseguir fazer esse trabalho. E a Doris Cochran, essa cientista dos Estados Unidos, ela se correspondia com Adolfo Lutz e com a Berta Lutz. E aí a gente relaciona com o mestrado e com a pesquisa sobre a Berta Lutz, ela se correspondeu por anos com a Berta Lutz. Inclusive foi a Berta Lutz que arrumou um lugar, ela fez uma expedição de oito meses no Brasil, coletando sapos e outros anfíbios e outros animais também. Ela levou todos esses animais que ela coletou para o Museu Smithsonian, nos Estados Unidos. Você esteve no Smithsonian, não foi? Eu estive no Smithsonian para pesquisar o arquivo pessoal da Doris Cochran. Foi lá que eu encontrei um diário de campo dessa viagem dela ao Brasil. Ela registrou toda essa viagem dela num diário de mais de 200 páginas, onde ela descreve detalhadamente todos os passos que ela seguiu no Brasil. Tanto da pesquisa, quanto da vida que ela viveu por aqui nesses oito meses. Eu acho que tem um aspecto importante do seu trabalho, que é interessante a gente destacar, são as diferenças entre essas mulheres. Não para a gente fazer generalizações, cada caso é um caso, mas essa era uma pesquisadora que tinha muito suporte institucional, não é? E as outras? Se você puder falar brevemente das outras duas. É legal que a gente dá para ir comparando as cientistas. Então, tem a Doris Cochran no capítulo 2, a Beth Migas, que é uma arqueóloga também dos Estados Unidos, foi quem eu tratei no capítulo 3 da tese de doutorado, e no capítulo 4, uma etnóloga austríaca chamada Wanda Rank. Esses três casos eu dei destaque porque elas passaram muito tempo no Brasil e estabeleceram muitas redes de relações científicas no Brasil. Então, enquanto a Doris Cochran tinha o apoio da Berta Lutz e do Adolfo Lutz, a Beth Migas, a arqueóloga que eu tratei no capítulo 2, ela se relacionava com a Heloísa Alberto Torres, Dona Heloísa Alberto Torres, na época diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro. É uma expedição de 1948, 1949, e a Wanda Rank vem, principalmente, ela vem como uma autônoma sem apoio institucional. Inclusive, não é aceita pelo Conselho, não é isso? Não é aceita pelo Conselho de Fiscalização. Como ela não tinha vínculos institucionais na Áustria, ela não era funcionária de nenhum museu como as outras duas, ela vem sem apoio, sem dinheiro, e ela acaba estabelecendo uma relação com o diretor do Museu Paranaense, na época, que chamava Loureiro Fernandes. O primeiro registro da presença dela do Brasil é de 1933, quando ela pede autorização para o Conselho de Fiscalização e não consegue, eles negam. As diferenças entre elas, então, estão, principalmente, nesses vínculos institucionais, as que tinham um suporte das instituições nos seus países e das instituições brasileiras, faziam essas expedições com mais facilidade. Existem diferenças também em relação ao modo como elas viajavam. A Doris Cochran, que vem com todo esse suporte do Instituto Smithsonian, e tem o suporte do Instituto Manguinhos também, ela consegue fazer essa expedição com mais facilidade. Ela tem técnicos que acompanham ela. Então, o Joaquim Venâncio, que é o técnico que sempre ajudou o Adolfo Lutz e a Betta Lutz nas coletas, ajuda a Doris Cochran também a coletar animais, viaja com ela. Ela coletou principalmente no Rio de Janeiro, mas ela avistou também o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Com indicação da Betta Lutz, ela conheceu cientistas do Museu Paulista em São Paulo. A Bette Migas, que é a arqueóloga do capítulo 2, ela era casada e ela vem acompanhada do marido dela. E ela passa dois anos, 1948 e 1949, fazendo expedições na região da Ilha do Marajó. Ela coletava cacos de cerâmica, principalmente, e objetos arqueológicos de vários tipos. Eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que é de interesse de todos. Essas pesquisadoras tiveram impacto. Elas continuam até hoje conhecidas, os trabalhos são utilizados, porque eu acho que uma questão importante do seu trabalho para nós irmos encerrando esse programa é justamente o impacto e as perspectivas de continuidade do trabalho. Hoje em dia, ainda, nós temos muito o que divulgar sobre o trabalho das mulheres cientistas, que ainda são menos reconhecidas do que os colegas homens cientistas. se você pudesse falar um pouquinho desse impacto para nós terminando o programa. As três que foram destacadas no capítulo 2, 3 e 4 da tese, elas foram destacadas também, além da presença no Brasil, das relações, pelo impacto dos seus trabalhos. Então, elas tiveram um destaque, sim, nas ciências. A Doris Cochran, que trabalhava com classificação de sapos, classificou, deu nome para inúmeros sapos, fez todo esse trabalho de taxonomia. A Berta Lutz fazia isso também e até hoje algumas dessas classificações são mantidas, são acessadas, são usadas para comparar. Então, ela fez um trabalho muito importante, ela dedicou toda a vida profissional dela a essas classificações, a esse estudo dos hábitos, dos anfíbios que ela pesquisava. A Beth Migas foi uma arqueóloga que se destacou muito na área de arqueologia brasileira. Na época que ela veio para o Brasil, não existiam ainda tantos estudos de arqueologia brasileira e ela é uma dos principais arqueólogos em geral, uma arqueóloga que impulsiona esse trabalho de arqueologia brasileira. E a Wanda? E a Wanda Hanke, que nunca teve autorização do governo brasileiro para estar no Brasil, colecionou inúmeras peças etnológicas, doou muitas peças, doou e vendeu muitas peças para o Museu Paranaense em Curitiba e levou muita coisa para o Museu de Viena na Áustria também. Ela publicou artigos sobre linguística indígena e sobre costumes indígenas e principalmente os artigos sobre linguística são acessados até hoje por estudiosos de línguas indígenas. Mariana, uma mensagem final. Eu acho que a mensagem final principal da tese é que às vezes quando a gente trabalha com história da ciência a impressão é de que existiam poucas mulheres atuando. É claro que existe uma diferença que está aí vinculada à posição social das mulheres, às relações de gênero mais amplas, mas quando a gente olha para os arquivos documentais mais mulheres do que a gente imagina aparecem. Então é um campo fértil de pesquisa. É um campo fértil de pesquisa, tem muitos documentos para serem pesquisados, muitos arquivos e quanto mais a gente olha para esses arquivos pensando em encontrar essa participação das mulheres a gente encontra e ainda tem muito para se falar sobre elas. Muito obrigada, Mariana. Nós estamos encerrando mais essa edição do Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa. Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa em Pesquisa.